Oi meninas! Bom, não adianta só usar maquiagem, a gente tem que cuidar do rosto e do corpo também Então hoje eu vim mostrar alguns produtos de cuidados com a pele pra vocês Vou começar mostrando alguns produtos pro corpo, tá? Eu testei esses hidratantes aqui, ó, de se usar no banho Ele é com enxágue e eles são muito bons, assim, esse branquinho aqui, ele tem um cheiro mais suave do que o azul, tá? E eu gostei bastante, eu achei uma boa pra quem não gosta de ficar passando hidratante depois que sai do banho De hidratante corporal eu usei esse daqui, ó, testei esse Eu comprei ele no Don, que ele tem cheirinho de rosas, ele é bem gostosinho E usei esse daqui também, ó, da Avon, Avon Encanto, flor de algodão Ele é bem gostoso, eu ganhei e esse daqui também, ó, veio junto Que é tipo aqueles perfuminhos, sabe? Que são mais suaves pra você passar depois do banho É bem gostosinho, esfoliante, é uma coisa que eu amo Eu já fiz resenha desse daqui, ó, pra vocês Ele é da The Body Shop, esse daqui é o de morango, tá? E ele é muito, muito gostoso É uma delícia E esse outro aqui, ó, esse daqui é do... é da farmácia, é da Biore E ele também é bem gostoso E esse daqui, os grânulos deles são maiores, tá? Eu tenho a impressão de que esse daqui, ele esfolia mais a pele Mas, assim, esse daqui, gente, o cheiro dele é maravilhoso Continuando em coisas, assim, pro corpo É... eu testei esses desodorantes aqui Bom, esse daqui, ó, já fiz resenha, já mostrei pra vocês Que é o que eu sempre uso Ele é da Natura Todo dia é o sem perfume, tá? É aquele em creme Mas eu testei esses daqui, olha só É... esse daqui, ele é bom, assim Mas eu não, sinceramente, não sou fã de desodorante em spray Porque fica muito gelado Mas eu gostei até E esse daqui, gente, que eu achei uma gracinha Tipo aquele slip balm, sabe? Olha só como que ele é Muito bonitinho Acho que tem mais dois... é... duas cores, tá? Com cheirinhos diferentes Esse daqui eu achei o mais gostosinho Agora vamos pra produtos pro rosto, tá? É... eu usei esse sabonete aqui, ó Da Dove E ele é muito bom Principalmente pra quem tem a pele seca Ele é bem hidratante E ele já... você aperta e já sai a espuminha Eu usei esse daqui também, ó Que é a mesma... é... é... a mesma versão Só que ele é em creme Tá? Ele é muito bom também Ele é bem hidratante De tônico Eu testei esse tônico aqui da Tifure Que eu vi várias meninas falando Esse daqui é o sem álcool Tá? E ele é bom, assim Eu gostei De água termal eu troquei aquela da Evian Que eu tava usando E comecei a usar essa daqui da Vene É... eu gostei muito dela Mas a minha favorita ainda é da Evian Eu quero ver se eu acho a da La Rocha Agora pra comprar É... e de... é... creme antirrugas Eu acho que eu já fiz cezinha no blog Esse daqui é o da Lush E ele é muito bom, gente Ele não tem cheiro Ele é bem levinho Não deixa a pele oleosa Pra você usar aqui nessa região dos olhos E aqui, sabe? No famoso bigode chinês Agora colírio Eu sei que não tem muito a ver, assim Mas eu quis colocar nesse vídeo Porque ele é muito bom Esse colírio aqui, gente Ele é aquele tipo que não... é... Seu olho não fica ardendo demais, sabe? Ele é bem suave Eu gosto muito Eu sempre compro dele De creme pro rosto É... eu usei esses daqui Na verdade eles são amostrinhas Que vem no... na caixinha da Proactive Que meu irmão tava usando E ele é de chá verde Ele é muito bom Maravilhoso Esse creminho aqui Ele é bem levinho É... não deixa a pele oleosa Pegajosa, sabe? Tem um cheiro bem suave É muito gostoso E pra finalizar É esse creminho aqui, ó Pras mãos Ele é da Natura Todo dia Esse aqui é o de carambola E ele tem um cheiro bem gostosinho Hidrata bastante as mãos E foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu não tenha falado demais Eu tô falando rapidinho Porque eu já gravei vários vídeos E a minha bateria está acabando Mas é isso, tá? Não se esqueça de clicar em gostei Se vocês gostaram do vídeo E compartilhar, tá bom? Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau!